Yo, what's up, galera? Tudo bem com vocês? Sim, acabou o sonho de... restar campeão mundial, mas tudo bem. Todo mundo tenta, só o Brasil tem penta, hein? Eu tava pensando... O Brasil é conhecido por futebol, mas tem muito mais no Brasil. Não só o país tem futebol. Tem praias bonitas, comida boa, tem literatura, música... Até inventar o avião derby. Você tá fazendo isso? Então, mas o Brasil tem tudo. Mas eu acho que tem todo recurso que o Brasil tem. Toda coisa que tem, a melhor coisa que o Brasil tem é o povo. É o povo lindo, né? Eu estou aqui em Nova York, mas eu nem sinto falta de brasileiro porque eu conheço tantos brasileiros aqui. Eu saio no meu bairro, conheço brasileiros. E, claro, tem uma coisa que o Brasil tem é mulheres. Mulheres lindas, inteligentes, carismáticas. E eu não lembro a última vez que eu saí com uma estadunidense, não sei, americana, não sei a palavra, mas você sabe o que eu estou falando. Mas eu não sou a única pessoa que pensa isso. A gente tem Tom Brady, que está casado com Gisele Bundchen. A gente tem Matthew McConaughey, que está casado com uma brasileira. Eu lembro Mick Jagger, que não sei se foi casado, mas tem filho como uma brasileira. A brasileira é tão legal que muitos... Os melhores americanos, os melhores ingleses querem casar com um brasileiro. Mas acho que agora tem outra. Eu fico sabendo disso há pouco tempo. O nosso querido. Não sei se é querido para vocês. Eu gosto da música dele. Eu não sou Hugo Gloss. Eu não estou ficando de todas essas histórias. Mas Justin Bieber vai casar com uma brasileira. Quase uma brasileira. É Hailey Baldwin. Ela é filha de Stephen Baldwin, que é um dos irmãos Baldwin. Talvez vocês conheçam. E uma brasileira. E essa brasileira é neta de uma música... Cantora, compositor, aranjador, pianista. Alguma coisa assim. Edmir, Deodoro... Eu não sou tão inteligente assim para saber todas essas coisas. Não fingi para vocês que eu sou tão inteligente. Eu fiquei lendo isso no Wikipedia porque, na verdade, eu nem sabia quem ela era. Ela era Hailey Baldwin. Eu só vi que Justin Bieber postou que ia casar. Com quem? Eu acho que estava com a Selena. Porque, nossa, eu estou muito fora desse fofoca, coisa assim. Mas eu acho interessante que ela é brasileira. Eu não sabia que vocês sabiam. Se ela fala português, um pouquinho, um pouquinho. A mãe dela e a avó dela só falam português. Mas o pai não fala nada. Sabe que isso é uma das melhores coisas que as pessoas falam comigo? Que a mulher fala comigo? Tim, você pode ensinar meu namorado ou meu esposo... Esposo é marido ou esposo? Não sei qual a palavra. Meu marido, como falar português? Primeiro, eu não sou uma pessoa indicada para fazer isso. Meu português é meio zoado. Mas o problema é, geralmente, o homem não quer aprender. O americano tem uma cabeça dura, tão burro, que eles não querem aprender português. Claro que estou generalizando. Tem um americano legal, né? Algumas que querem aprender. Mas a maioria, porque o inglês é tão falado pelo mundo que não se esforça muito para aprender. Eu acho um pouco triste, porque português é um idioma tão legal. Tem tantas frases legais que eu gosto de falar. Mas eu vi um clipe de Ellie ensinando... Na verdade, é Joey from Friends. Ela ensinando Joey from Friends como pra querer, como flertar em português. Veja isso. Minha mãe e minha mãe não falam inglês em frente de mim. Então eu entendo muito bem. E eu posso dizer pequenas coisas aqui e lá. Certo de que eu vou passar. Quando eu vou passar para ir lá. Eu posso te ensinar uma coisa. Eu posso te ensinar um pouco cheio, ou, como flertar, ou um pouco alemão de língu. Liremos um pouco. Então eu posso dizer, Caleu boca, Vigia imi beija. Imi beija. Talibuco imi beija. Vigia não dizer isso até que eu sei o que é meio que isso. Não, não, não. É algoão ruim realmente, provavelmente. O que é agora? Galibuco? Galibuco imi beija. O que é? What does it mean? Shut up and kiss me. Oh! That's all right. That's not too bad. How do you... OK. How about some good swears? You got some good swears? I don't know. 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 I just wanted to know if you're going to know. Well... Brasileiros will dominate the world. And... Parabéns to all the Brazilian people for being so beautiful, so intelligent, so charismatic. I don't have much more to say about this. Oh! I'm also... I'm speaking English. I'm giving a phrase every day to my Instagram. I'm speaking English. No... Perca. Right? But the gays, eh? No perca um... Dessas alas. So, guys. Jura. Juro. Eh. Até mais. Peace!